Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe o que é uma tabela? Enfim, muitas vezes a gente vai trabalhar com tabelas no Excel, mas não sabe qual é o nome do recurso e qual o conceito. Vamos entender na prática o que é uma tabela para o Excel? Vamos lá, planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Normalmente quando a gente está trabalhando com Excel, a gente começa aqui montando uma tabelinha bem simples, digitando valores e acha que isso é uma tabela. É uma tabela visualmente, pode até parecer, porque você vai lá, você seleciona, coloca uma formatação, aí você seleciona um pouquinho mais ainda, coloca visualmente todas as bordas, É uma tabela? Depende. Pô professor, depende, depende. Visualmente é uma tabela. Mas existe o recurso de tabela no Excel. O recurso de tabela é um recurso porque a gente tem grandes vantagens em se trabalhar. Aonde que ele está? Primeiramente, vou pegar uma tabela aqui, chamada formatar como tabela, essa planilha. Veja que eu estou com a tabelinha aqui. Quando eu seleciono isso, olha lá, página inicial, formatar como tabela. Eu tenho aqui, ó, estilos de formatação já pré-configurados. Ele vai deixar a minha tabela pronta, mais bonita. Vou vir aqui, ó, escolhi. Minha tabela tem cabeçalho? Tem. Vou dar ok. Prontinho. Você fala, poxa professor, já fez a formatação da tabela, está mais bonitinha. Tenho aqui um elemento novo. O que que isso é diferente disso? É aí que você vai agora aprender a diferença de como que você, por exemplo, cria uma tabela sem ser tabela no Excel para o recurso de tabela que a gente tem dentro da ferramenta. Tudo bem? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender comigo? É bem simples. Aqui na descrição tem um link para o curso. www.cursodeexcelonline.com No nosso curso você vai aprender isso e muito mais, além ainda de contar com o meu apoio e suporte para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você chegou no canal? Clique aqui no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E antes de eu continuar, o último recado. Aguarde esse vídeo que no meio do vídeo tem um recado muito importante a você. Vamos retomar. Isso que nós temos, pessoal, visualmente é uma tabela para o Excel. Mas olha só, eu vou fazer um outro lançamento aqui. Vou digitar 6 e aqui foi o Pedro. Aí o Pedro vendeu 145 reais. O Excel por si identificou e calculou. Mas veja que eu tenho que vir aqui, digitar, vou lançar aqui. Opa, aqui embaixo a Ana. Aí eu falo para você, você teria que fazer o quê? Vem aqui, pincelzinho, seleciona. E se você quer saber o total disso daqui, aí você tem que vir aqui e fazer a soma, né? Você vai conseguir inserir um registro novo aqui? Não. Você vai ter que mudar a posição dessa soma. Isso para nós, pessoal, para a gente que, por exemplo, trabalha com Excel há anos, tudo, visualmente é uma tabela, mas isso na verdade são intervalos. São células. São células. Então o que acontece? Quando você está aqui, você está na célula C5. E essa célula C5 está aqui nessa coluna C, que é onde você criou uma coluna, né? Chamada vendedor. Onde você está alimentando os dados aqui. Mas você vai ter que fazer tudo isso um processo manual. Bom, vamos entender o formatar como tabela. Quando a gente formatou como tabela, olha só que interessante. Estou aqui no último registro. Eu vou dar o tab, ele lançou o próximo. Eu vou dar um 6. Opa, vem para cá. Anda. 234. Entrou. Olha só, vou dar um outro tab, ó. 7, Pedro, 222. Olha só, automaticamente calcula, automaticamente formata. Percebeu isso? E aí que nós temos alguns recursos que você talvez nem saiba que existe. Como assim? Está vendo aqui, ó, essa ferramenta design da tabela? Ela está aqui, ó. Eu vou habilitar a linha de totais, ó. Habilitei. Ele está colocando o total do combo da comissão, ó. Aqui, ó, eu posso colocar também, ó. Vamos fazer aqui, ó. A soma. Vou aumentar a coluna, ó. Eu tenho a soma. Olha só. Agora, olha só. Estou aqui no último registro. Eu vou dar um tab. O que ele fez? Ele insere um registro novo. Vai mudar? Vai mudar apenas o total. Ele lançou automaticamente o total lá para baixo. Então, vamos colocar aqui a Ana de novo. Qualquer outro valor, olha só. Automaticamente calculou e fez a contagem. Olha que bacana. Para por aí, não. Isso aqui é só uma vantagem que eu estou mostrando do recurso formatar como tabela. Qual a outra vantagem? Ele replica também as fórmulas, tá? Ele vai replicando para você tudo o que você tem aqui na primeira linha. Ele vai replicando. E isso, né, pessoal, permite você fazer algumas brincadeiras. Exemplo. Está vendo esse elemento de filtragem? Olha só. Se eu vir aqui, ó. Eu posso colocar, ó. De A a Z. Posso aqui, ó. Classificar. Posso escolher, por exemplo. Ó. Quero marcar o Pedro somente, ó. Só trouxe informação do Pedro. Ah, eu quero, por exemplo, da Ana. Vou marcar a Ana e tirar o Pedro, ó. Trouxe informação da Ana. Olha só que bacana. Mas isso pode ficar melhor ainda. Como? Está vendo aqui a segmentação de dados? Eu vou clicar nesse cara. E vou colocar aqui, ó. Segmentação de dados, vendedor. Aí, ó. Ele vai ficar um filtro mais bonito, ó. Eu vou colocar aqui o filtro. Já ficou com a aparência de botãozinho, ó. Vou colocar aqui na parte superior, ó. Escolher um formato, ó. Acho que tem aqui, ó. Um visual, ó. Ok? Conforme a gente clica, ó. Ele filtra os dados, ó. Eu não preciso utilizar mais o filtro aqui. E se você quiser tirar esse filtro, você vai lá no design da tabela. Ele tem aqui, ó. Cadê? Cadê? O botão filtrar, ó. Tirei. Conforme eu clico, automaticamente filtra e aqui embaixo, automaticamente calcula. Olha que bacana. Você achou que isso era o quê, hein? Era só um recurso que a gente tem ali no Excel? Não. Ele é um recurso extremamente valioso pra gente poder trabalhar o nosso dia a dia dentro do uso do Excel. Tudo bem? Eu vou criar uma planilha nova. Mas antes de eu criar uma planilha nova, eu tenho um recado muito importante a você. Isso que eu tô trazendo é apenas uma dica. Se você quer aprender mais sobre Excel, vem aqui embaixo na descrição. www.cursodexcelonline.com Converse com a nossa equipe no atendimento, porque a nossa equipe no atendimento tem um cupom hoje chamado 2022. Esse cupom é uma nova chance pra você começar a aprender Excel para ontem. Resgatar 25% de desconto na formação. São mais de R$100,00 de desconto. E você pode começar a aprender Excel com a gente. Então vem aqui embaixo, clica no link, conversa com a equipe no atendimento e insira o cupom 2022 pra começar a aprender hoje Excel. Tudo bem? Agora, vamos retomar. Bom, pessoal. Eu falei pra você que eu vou criar uma planilha nova e mostrar pra você o conceito da tabela. O que que acontece? Vamos colocar uma tabela aqui, ó. Vou colocar ID. Eu vou colocar Vendedor. Eu vou colocar Região. Vou colocar o valor. E vou colocar aqui a Comissão. Tudo bem? Você começou a montar a tabelinha assim. Aí você sabe que aqui vai ser um ID. E esse ID, ele vai, por exemplo, lançar a informação ali. Então vou digitar aqui, ó. 1. Tudo bem, ó. Vendedor é a Ana. Região é o Norte. Valor R$100,00. E aí eu vou calcular a comissão. Aí você vai colocar igual. Pega aqui, ó. Vezes 4%. Tudo bem, ó. Essa é a continha. Aí o que que a gente faz agora? Olha só. Eu vou selecionar essa área. Eu posso vir aqui no inserir e definir como tabela. Ele vai perguntar, minha tabela tem cabeçalho? Sim. Vou dar OK. O que que ele fez? Ele formatou a tabela. Essa formatação eu posso vir aqui em estilo rápido. Escolher uma outra, ó. Tem outros formatos que a gente pode utilizar. Por exemplo, vou utilizar esse daqui. Vamos pegar a página inicial e mudar a fonte, ó. Vou colocar aqui, ó. Segoi. Ui. E vou dar um Enter, ó. Vamos pegar os valores aqui. E vou colocar agora aqui, ó. No formato de moeda. Fiz isso. Vou aqui na linha, ó. No último valor vou dar um tab. O que que ele fez? Lançou um registro novo. Olha que bacana. O que que a gente poderia, por exemplo, fazer pra fazer uma automação disso, né, ó. Eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Igual C. Aqui, ó. Esse valor, ó. Esse valorzinho aqui, ó. Diferente. Diferente não. É diferente de vazio. Ok, ó. Lin A1. Ele vai trazer a informação da linha do A1. Se não, vai deixar em branco, tá? Quando eu faço isso, olha só. Tenho 2 aqui agora, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar, ó. Luciana. Vou colocar Luciana na região sul. Valor de R$230,00. Calculou? Não calculou? Vou dar o tab. O que que ele fez? Automaticamente, ó. Por causa de uma fórmula aplicada, ele lançou o próximo registro. Olha que bacana. Vou vir aqui. Vamos colocar, ó. Ana de novo. Na região sul. Foi agora R$125,00. Olha lá, ó. Vou dar outro tab. Automaticamente lançou. Vamos colocar aqui, ó. Luciana de novo. Foi no norte. Olha lá, 230. Olha lá, ó. Conforme vou alimentando, automaticamente, ele vai colocando aqui, ó. As informações para nós. Olha só. E aí você pode pensar, poxa, fiz isso. Vai lá no design da tabela e faz agora a inserção de linhas de totais. Fez? Ajusta aqui a tua coluninha, ó. Ok? Você pode vir aqui no campo, ó. Por exemplo, eu quero saber, ó. Vamos pegar aqui a soma, o total. Soma. Prontinho. Vai calcular a soma. Ok? Aí, por exemplo, região, ó. Você quer vir aqui, ó. Vamos fazer uma contagem, ó. Vamos fazer uma contagem. Tudo bem? Tem cinco regiões. Ok. Sem nenhum problema. Agora, olha que bacana. Segmentação de dados. Eu vou colocar uma segmentação de dados por região. Tudo bem? Vamos dar ok aqui, ó. Vamos colocar agora aqui bonitinho, ó. Do lado. Vou tirar um pouquinho do zoom. Olha o que o professor vai fazer agora, ó. Vou clicar no norte. As informações do norte. Vou clicar no sul. As informações do sul. São três regiões. O valor total são 700. E a comissão foi o total de 28. Clico lá. Automaticamente calcula. Viu alguma das vantagens em se formatar como tabela? A vantagem é que você vai ter uma tabela visualmente mais bonita. Você vai ter, por exemplo, a replicação do cálculo. Você pode inserir uma linha de totais. Além do que, pode trabalhar com a segmentação de dados. Se quiser ocultar o elemento de filtro, vai lá e tira o botãozinho do filtrar. Tá? Então, pessoal, esse recurso eu acho que é extremamente válido. E vocês podem aplicar aí no dia a dia de vocês no uso das suas tabelas e planilhas. Bom, você quer mais dicas sobre esses recursos? Vem aqui embaixo e deixa um comentário aqui no vídeo. Que eu vou adorar ler o teu comentário e depois responder no melhor momento. Tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, você deve estar gostando desse vídeo, não é? Que tal você agora conferir o depoimento do que os alunos falam dos nossos cursos? Então, confira o depoimento do nosso aluno. Sou aluno do professor Michel Fabiano. Sabia um pouco do Excel quando eu comprei o curso, mas não sabia muito da parte avançada, dashboard, VPA. E acabei aprendendo ao longo dos módulos do curso. E também o professor 100% dedicado. Qualquer dúvida, ele tira a sua dúvida. Não importa o horário, já mandei mensagem para ele meia-noite, ele me respondeu. Já mandei mensagem antes de ir para uma reunião, ele me respondeu. Estou com dúvida aqui, ele sempre vai chegar junto de você. E só tenho a agradecer a ele e me agregou muito. Tem as coisas que eu não sabia, que era muito básico. Ele acabou somando. E é isso aí. Valeu, galera. E é isso aí.